Toda vez que o seu namorado sai, você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está conversando, e seu cartaz está aumentando Puxa linda, por favor, guarde tudo esse amor pra um papai Dá vergonha de dizer, o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que o seu amor, só tem gosto de fé, vai trair o marido, em pleno chão e poté Dizem que o seu coração, voa mais que avião